Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório! Não tem maravilhosamente mais, tá? Não tem mais maravilhosamente! Olha, achei que tinha. Ai, seu Pedro! Desinscrito antigo. Desinscrito antigo. Família, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho, me siga no Instagram e manda um presente pra mim na caixa total. O que aconteceu? O Jonathan ficou atolado, ficou embargado, ficou aplastado em algum lugar e eu vou fazer o quê? Só correr, essa vai se jantar mais uma vez em ação. Corre atrás. Eita, matou o cachorro. E o Pedro é o único que sabe o caminho, Deus ajuda que ele fala o caminho certo. Nossa, vai confiar no Pedro. Eu não tenho outro caminho. Você sabe o caminho? Não. Não, não tem nada. Vamos na fé então. Eu não sabe, eu não lembro. Então, bora. Vamos na fé. Na fé. Ai, lá. Nossa, boa. Eu vi o susto. Eu vi o susto. Bora. Ô Pedro. O que? Sei não, hein. Tem certeza que é por aqui? Ai, eu não sei, eu acho que é por aqui. Ai, eu acho. Eu não sabia, Pedro. É, mas faz tempo que eu não venho pra cá, né? Ô prejuízo. Ele falou que era pra barragem? Eu não vou mais se chamar de pedido. Eu vi esse prejuízo. Eu não sei. Olha que lugar estranho. É pelo mesmo lugar que na Copacarapova. Tá beijando? Tem que lembrar, faz um ano isso, prejuízo. Quando vim ele tava aqui. Olha ali, tem um buracão aqui. Meu Deus, uma ponte. Tem uma ponte. Tem uma ponte. Tem uma ponte. Tem uma ponte. Tu não lembra dessa ponte aqui? Eu não tô conhecendo o lugar. Tinha minha ponte quando eu vim da outra vez. Deu as estradas pra entrar aí, ó. Ô, né, não pegou o caminho errado. Tem que voltar, então. Não sei. Eu tenho tantas estradas no meio desse espinho aí que a Negara fazem pra... Mas tu falou que sabia. Tu falou que sabia, Pedro. Mas eu sei, mas aqui eu não tô achando. Eu sei, mas é uma ponte, mas é ótimo. Nossa, que alegria no meu coração. Caça... Você quer tá com um pouco diesel, tá? Sei lá. Estranho. Vou ter que dormir na caminhoneta, né? Então, sim. Não garanto nada. Tu vai dormir na cação? Eu durmo. É. Tô frio. E hoje, na hora, tu vai ter um só cinco pique, né? Nossa, é verdade. E não tem uma área. Todo mundo no mato. E nós não temos uma área ainda. E todo mundo dormindo no mato, que nem a área não tem aqui de celular. Tá, e se eu chegar no final dessa estrada, vai dar onde? Ah, eu não sei. Acho que dá num penhaço, num perau. Vou parando, Jeanette. Meu Deus do céu, que cara é louco. Eu não sei. Eu acho que dá num buraco. Ou sai em algum lugar. Ou nós íamos sair lá em Garapuava, ou íamos sair lá no pinhão. Ou na barragem. Ou na barragem. Acho que é melhor voltar, Jeanette. Cruzem os dedinhos e... Olha o breu. Não, eu vou, peraí. Olha o breu. Não, peraí. Não, peraí. Não, desliga. Não chega nada. Meu Deus do céu. Mas tava só com o LED ligado, tá? O LED ligado. Não chega um palmo. Oh, parece filme de terror. Incrível. Verdade. Nossa, olha o... Ficou aqueles bicharados na luz. Não tem algo que em vez. Dá vontade de deixar o Pedro descer sem deixar ele. Não, né? Não é, Pedro. Não é, Pedro? Vamos embora primeiro. Se nós achamos... Se eu chegar em algum lugar, eu mostro pra vocês. Família, a última casa dessa estrada aqui. Agora o Pedro desce está na estrada certa. Se localizou, né? Agora eu achei, né? Agora você achou, né? Olha, tá ali, ó. Tem uma olhada ali, ó. Falei que tá ali. Meu Deus do céu, homem. É que fim, né, Pedro? É. É aqui. É aqui, é aqui. Ah, sério que é aqui, Pedro? É aqui, ó. Aqui. Olha lá. Nós, estamos ali, ó. Nossa, muito obrigado. Minhas pernas. Ah, estamos andando bastante. Mas caminhou demais. Vocês vão ver. Onde está a coisa? Caminhou tudo só. Sério? No escuro, mano. Aonde que estragou a... SOS, Jana, em ação novamente. Não foi nada. Nós estamos na merda, cara. Olha, cara, olha, cara. Nossa, cara, eu estava rezando para Deus encontrar. Vamos para caçamba. Vamos para caçamba. Chega o ganhado. Ganhamos um cafezão. Sério? Péu, queijo, presunto, mutarela, beijo. Olha lá. Pode deixar que eu dirijo, que é um buraco lá embaixo. Você que sabe. Bacana, Diz. Bora. Esse é o S Jana, mais uma vez. Deixa eu... Cortei. Estava na casa, eu fui na casa do Erico lá. Estou futo contigo, é isso mesmo? Futo comigo, vim te salvar. Não quis fazer trilha comigo já hoje. Ainda bem que eu fiz. Nossa, vocês vão ver o tanto que nós cabinhou agora. Vocês vão ver o tanto que nós cabinhou. O tanto que nós cabinhou. Acompanha aqui. Olha, Diz, está tudo que foi cabinhado. Lá na barragem, mais ou menos, segundo. Está lá na barragem, literalmente. Lá na barragem. A desgraça da Saveiro, simplesmente, chegou lá e parou de funcionar. Chegando lá? A gente foi derretendo com a Saveiro. Você vai ver, ela vai sair lá de baixo e vai funcionar aquela merda. Não ia querer falar nada, mas lá tem espíritos ruins, né? É, mano. E a gente veio caminhando de lado aqui. Escuro? Escuro. O João está ganhando sozinho, mano. Pior que não tem nem luz da lua, né, aqui. Nossa, mas eu achei bom com esses caras na estrada. Dê LED na cara? Dê LED na cara? Dê LED na cara? Dê LED na cara? Dê LED na cara, esse caro não tem luz da lua. Deu ou não deu? Não, não, não era esse aqui. Não, não era esse, não. Nossa, você joguei o cara. E o cara para fora da rua, galera? Eu vou abrir uma empresa aqui. Olha os morreres que desciam. Olha os morreres que desciam. Nossa senhora. Não, desceu o rio, subiu de a pé. Eu acho que perdemos o Mike lá atrás. Mas o problema é que assim, indo no Joel é fácil, porque a torre já é a segunda vez que eu caminho, mano. É a segunda vez que eu caminho, né? Eu vim pra cá cedo, mano, queria se estragar. Não, amor, vai desagarrar o mato. Não vai aqui, nós já pagamos. Vamos derrubar o Mike lá. Tá fodindo o Mike. Vamos ver onde é que nós vai chegar. Doce, estava tomando café na casa dos outros, está querendo doce. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu que fui no mercado e não comprei nem um doce, né? Verdade. Vai descer. Ai! Filha da puta! O lazareto! Avisa que vai soltar esse careio! Porra. Vai mostrar aqui pra eles. Mostra lá, mostra lá, eu não vou descer. Não vou descer. Não. Meu Deus do céu. A chave pra ele. Chave. Pode sair da caminhonete, pode sair da caminhonete. Achei. Ele achou, está procurando a chave. Aqui, ó. Solta o brilhinho, a ala está aqui. É, ó. Ela está aqui. É verdade. Tem que ser o Pedro, né? É que eu estou de revólver, cara. Eu estou com raiva. Boca, Pedro. Sério, eu? Atolou? Se ela funcionar agora, eu vou derreter o motor. Cara, vai funcionar só porque eles chegaram. Só de raiva, mano. Ih, está pego. Ó, deixa essa caminhonete ligada. Veio de nada, mano. Ó, tem uma cachoeira aqui perto. É rio. É rio? É. É a coisa que você paga. Pode ter mexido aqui, cara. Não é possível. Não é possível. Eu vou volando, ó. É eu que vou ter que puxar, né? Acho que é melhor que você descer. Quem que isso foi, né? Eu vou ter que puxar, né? Puxar? Mas é a ranja que vai puxar. Ah, entendi. É o Tesla? É o Tesla, agora. Mas vai bater no poste. Amarra, amarra. Bater na árvore do lado de lá vai quebrar tudo, ó. Olha a árvore. Vai lá na frente, lá. Psss. Nossa, agora a galera começava a subir água. Ô, pera aqui. Amarra, Mike. Cara, amarra ali, Mike. Meu Deus, Mike. Eita, filho. Meu Deus, eu vou ter que meter a mão. Ai, ai, ai. Ó, piloto aqui, ó. Segura. Que pau, fico. Mas é piloto de fuga, já falei. Piloto melhor aqui já. A desatoleira. Eu só não acelerei. Eu já desatolei quantas vezes? Abre a porta, Pedro. Falou, falou. Que pariu. Eita, dançou, dançou, dançou. Vem de réu, vem de réu. Vem de bagagem. Solta. Vem de bagagem. Vai, vai, vai. Acho que agora foi. Você vai. Pode ir, Jana. Pode ir, Jana. Pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Pra cima. Pra direita, Pedro. Pra cima. Olha, Jana. Segura. Parou? Parou um pouquinho. Já reboquei essa saveira? Acho que umas três aí. O rebocador, olha lá, olha lá. Já reboquei saveiro. Já reboquei chevette. Já reboquei fusca. Não tem o que eu não tenha rebocado. Olha, agora o carro funcionou. Pegou agora. Olha lá, funcionou. É só pra vir até aqui. Estou dignado. Era só pra vir até aqui. Resonaram quilômetros. É que a saveira não queria. É que a saveira não está mais amarrada, não sei. Não. Não? Ah, já desamarrou, Jana? Eu falei que estava puxando. Passa pra frente, café. Ai, meu Deus. Jana Reboque. Chame. Vai ser Jana SOS, vai ser Jana Reboque. Reboque da Jana. Disque Jana. Quantos rolê? Quantos rolê eu já não salvei? Lugar longe, né? Lugar longe. Nossa. É, eles funcionam. Até peguei. Uma subiu, para. Dois subiu. Não, dois subiu, para. Uma subiu, vai. Não, o que dá mais raiva ainda é esse Janheda fazendo, sabe o quê? O quê? Botando bomba lá atrás. Tá ficando bomba. Parece que estão comemorando. Aham, estão comemorando. Olha, desbramei. Olha, funcionou aqui também. Vou dar uma sambadinha que o cara está puxando. Olha, do nada um celular aqui, olha. É do, 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 dos meninos. Aqui no barro não, né? Querem que eu pare no barro, seus manetas. Só continua. Não liga para eles. Quem está de linda é você. Não, querem que eu pare no barro para atolar de novo. É, dá dois trabalhos. Agora, agora ele vem do trem. Olha aí, que está desse lado. Pode ir, pode ir. Pim! Do trem. Parou? Parou, não? Parou bem no trem? Essas manetas. O bando de maneta. O bando de maneta. Cara, me dá raiva que vem para o rolê e não... E aí, família? Vamos para casa. Refundiu o motor. E aí, família? Nossa, ele vai derreter o motão, hein? Que é a trilha? Que é a trilha? Que é a trilha? Que é a trilha? Quem é a trilha? Que é a trilha? Que é a trilha? Que é a trilha? Pode trilhar o pé Vai fazer trilhar o pé Não, eles não berram Que é trilha, que é trilha Então vai Que é trilha, que é trilha Então vai É verdade É verdade Esse é o meu grito Ei, estamos morrendo Não sei o que Que é trilha? Que é trilha? Que é trilha? Então vai Que é trilha? Ó, estou perguntando barro, devagarinho É Melhor os trilheiros Ih, morreu de novo Acho que os trilheiros Tinha que ir na frente É, mas agora tem que esperar Eles passarem ali na frente Tem um tempo que me encontra Pera Pera Eles não aguentaram Não quer trilha? Não quer trilha? Não quer trilha, olha cá velho Quer trilha? Quer trilha? Ele quer passar aqui do lado Pera aí Pera Pera As bombas aí Caralho estourando também Ô, você quer trilha? Quer trilha Você quer trilha? Quer trilha? Então vai se fuder Vai, cara Agora eu vou com essa, sabe? Não tem que ir na frente Ô, deixa eu ir também aí Não, agora não queremos no tele Ô, Pedro Ô, voltando no vermelho Não Não com essa, sabe? Agora Zumbiude Cuidado, amor Vai ser matar animal Cuidado, né? Essa porra Ô, não estragou Como é que foi estragar lá, mano? Não dá pra entender, mano Quatro quilômetros Eu gosto de ser macabro mesmo Ué É, não quer trilha? Não quer trilha Não querem trilha? Vamos fazer companhia pro Michael, vai? Ô, a coisa aqui, ó O cachorro aqui Quer trilha? Meu Deus É burra Vai chover, vai chover Vai chover Vou jogar bomba aqui, né? Olha lá, está ficando bomba Agora, a partir de hoje, vai ser assim Quer trilha? Olha que legal Vou perguntar três vezes Você quer trilha mesmo? É Olha o Mike Joga uma luz, joga uma luz Chupa essa manga Hum, zé da manga Nossa, nós temos que ficar com o meu bingu Isso tá aí, pode? Ah, é, Jana Olha lá Que bom, mas eu meti lá Que trilha Que trilha Né, Jana? Que trilha Então, vamos se... Que trilha E уже não há Que trilha Que trilha